Música A noite é varada Esperando pra cegar na raba Que aquela gana passa A mente acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra cegar na raba Medali na casa tá chegando Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata na raba Achuga, achuga, vai! E isso é tapa, 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 barata Tapa, 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 barata na raba Machuga aí, machuga aí que o cara vai! Se ajuda! Eu vou te ajudar o paredão Vai! Aqui, aqui Depois de agar o filho dela do mundo Que eu vou mostrar o filho dela do mundo E pra quê? Pra que? Pra que? Eu já tenho o filho dela do mundo E eu tenho o dado filho dela do mundo Que eu vou te ajudar o paredão Quero, então! Chama! E que a laga não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregar a raba E que a laga não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregar a raba Não tá me dando pra estregar Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Achuga, achuga Viva! A noite é capa, tapa, 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 varada O amante é capa, tapa, tapa, varada na raba Achuga, achuga, achuga O amante! O serra, gente! A pizzadinha lá lançando o piauí Pra ser o melhor Sessão da Rosa Amém